Não foi nada ensaiado, te vira. Se tu fizer mais ou menos que nem teu pai faz na mecânica lá na oficina do Graxinha, ela tá bem boa. Ô Tuca, tu tem condições de cantar um verso lá depois? Eu inicio aqui depois. Vamos ver o que vai dar. Ô Juliano, tu me ajuda o máximo, Tuca, que é um guri que tá tocando, graças a Deus, Semana Pós-Roupilha, tá trabalhando bastante, Tuquinha, e hoje, infelizmente, ele se arruinou um pouco da garganta, mas faz parte, faz parte, Tuca. Eu também não ando os melhores, estamos aí recuperando. E pros campeiros na gaita do Welton e do Leandro, toca a marca mais ou menos desse jeito. E o último pai do Leandro! Foi criado na campanha, um tema, um cantinho, Hoje é que eu canto assim, a Helena, meu passar. Eu me seguia de lado e dormindo, pero eu não ando, perdoe um fogo de chão, Nunca me deixou manzada. Quando o Roca se mandou, que essa chave haya falido cada dia, No pingo já veio, ele já deslevaria, enquanto uma sala cura, a casa se comerá. Eu tô com o Roca, 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 eu tô com o Roca. Só o Roca, não se interpareceu, fugiu, eu lembro, eu quero ter o Seca, vai de graga, cachorra. E agora com vocês o Roca, eu tô com o Roca. Eu tô com o Roca, eu tô com o Roca, eu tô com o Roca. Eu tô com o Roca, eu tô com o Roca. Eu tô com o Roca, eu tô com o Roca, eu tô com o Roca. Eu tô com o Roca, eu tô com o Roca, eu tô com o Roca.